Hoje a ideia é falarmos sobre Kardec, sobre Jesus, associando a ideia de Emmanuel quando nos diz que Jesus é a porta e que Kardec vem a ser a chave. Queremos nos reportar nesse mês de abril ao dia 2, em que os despojos físicos do professor Rivail, Allan Kardec, foram enterrados no cemitério de Montmartre, em Paris, em 1869. E só no dia 3, só em março de 1870, os despojos mortais de Allan Kardec foram transferidos para o cemitério de Père-Lachaise, em Paris, ao lado de Balzac, Chopin, Molière, La Fontaine, Proust, Delacroix. Então, Allan Kardec nos merece a maior homenagem e o maior reconhecimento por ter sido esse missionário de Jesus a realizar essa tão grande, nobre tarefa. Emmanuel, numa página do livro Opinião Espírita, psicografado por vários espíritos, Emmanuel André Luiz, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, registram aqui comentários, estudos, interpretações em torno dessa obra da codificação, tanto o Evangelho como o Livro dos Espíritos, a Gênesis. Então, nesse segundo capítulo, Emmanuel faz registrar sobre o título de O Mestre e o Apóstolo, dessa maneira. Luminosa a coerência entre o Cristo e o Apóstolo, que ele restaurou a palavra. Jesus, o Mestre, Kardec, o Professor. Jesus refere-se a Deus junto da fé sem obras. Kardec fala de Deus rente às obras sem fé. Jesus é combatido desde a primeira hora do Evangelho, pelos que se acomodam na sombra. Kardec é empugnado desde o primeiro dia do Espiritismo pelos que fogem da luz. Jesus caminha sem convenções. Kardec age sem preconceitos. Jesus exige coragem de atitudes. Kardec reclama independência mental. Jesus convida ao amor. Kardec impele a caridade. Jesus consola a multidão. Kardec esclarece o povo. Jesus acorda o sentimento. Kardec desperta a razão. Jesus constrói. Kardec consolida. Jesus revela. Kardec descortina. Jesus propõe. Kardec expõe. Jesus lança as bases do cristianismo entre fenômenos mediúnicos. Kardec recebe os princípios da doutrina espírita através da mediunidade. Jesus afirma que é preciso nascer de novo. Kardec explica a reencarnação. Jesus reporta-se a outras moradas. Kardec menciona outros mundos. Jesus espera que a verdade emancibe os homens. Ensina que a justiça atribui a cada um pelas próprias obras. E anuncia que o Criador será adorado na terra em espírito. Kardec esculpe na consciência as leis do universo. Em suma, diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Jesus a porta, Kardec a chave. Jesus, o verbo do princípio, mestre incomparável, ministro do Criador, seu porta-voz, vem realizando a vontade do Pai, enunciando o seu pensamento e conduzindo a humanidade de todos os tempos para o alvo da libertação, da realização do projeto infinito que somos cada um de nós. Revela-nos o reino de Deus, que é de justiça, de amor e de caridade. E o faz por meio de sentenças, de princípios, de parábolas. A sua pedagogia é a da valorização do ser humano. Diz-nos Antônio Vieira, o padre jesuíta, no século XVII, no Brasil, colônia ainda, que o mestre desceu dos páramos celestiais para abraçar na Cátedra da Universidade do Mundo apenas essa tarefa, a de mestre, a ensinar os homens a serem bons, honestos, retos e santos. Essa é a tarefa abraçada por Jesus. Ensina-nos tudo, o mestre de amor. Fala-nos do nosso Pai justo e misericordioso. Exorta-nos a buscá-lo, pois o seu julgo é suave e seu fardo é leve. Convida-nos ao esclarecimento e a mudanças de paradigmas, descortinando para nós as bem-aventuranças do sermão do monte, estabelecendo as virtudes que devemos cultivar, enfatizando a humildade, a brandura, a misericórdia, o amor, a justiça e a verdade. Fala-nos então do amor e do perdão, das aflições, dos objetivos maiores, exemplificando as lições da esperança, confiança e fé. Jesus nos disserra a porta para a mensagem sublime da fraternidade e da paz no coração dos homens, do ajustamento às leis divinas. É a porta da vida abundante para todas as ovelhas que somos nós de todos os tempos. Diz ele, e faz registrar, em João capítulo 10, versículos 7 e 9, Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Em outra parte diz, que aquele que me segue não anda em trevas. Sois deuses, disse Jesus, fala-nos então dos potenciais e da possibilidade de edificação de nós mesmos por nós próprios, da libertação das amarras que nos escravizam. Fala-nos da visão cósmica, do pertencimento, da transcendência, da felicidade, da plenitude. Jesus zela para que seus ensinos não permaneçam alterados, fruto do decorrer dos séculos. E envia-nos um consolador. Diz assim, O Cristo anunciou o consolador. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pôde receber, porque o não vê e nem o conhece. Está em João capítulo 14, 16 e 17. As inteligências superiores, em suas relações mediúnicas com os homens, vêm completar os ensinos. É o moderno espiritualismo, se desenvolve à medida em que se efetua o progresso nas duas humanidades. A da terra e a do espaço. Humanidade que se penetram mutuamente. Então, o consolador, o espiritismo, vem trazendo os ensinos firmados, codificados pelo mestre de Lyon. Incansável no cumprimento da sua tarefa. Diz aqui, Herculano Pires, numa de suas obras maravilhosas, O Espírito e o Tempo. O consolador vem para esclarecer os homens, e assim consolá-los através do conhecimento. Religião sem dogmas, sem culto exterior, sem sacerdócio, sem apego material, sem intenção de domínio político e social. Pode explicar livremente ao homem que ele é um espírito em evolução, responsável direto pelos seus atos e, portanto, pelos seus fracassos ou as suas vitórias. Pode dizer-lhe que, tendo vindo do mundo espiritual, voltará a esse mundo após a vida terrena e lá responderá pelos seus erros e acertos, sem a mediação de sacramentos ou cerimônias materiais de espécie alguma. Sua permanência na terra também pode ser explicada sem alegoria, pela simples necessidade de evolução espiritual. Relembrados os princípios da lei de Deus, equivale, restabelecidos os ensinos de Cristo. Tudo aquilo que vos ensinou, princípios esquecidos, deturpados pela ignorância e vaidade humanas, a religião espiritual se restabelece em sua plenitude. Fé racional, consciente, como decisão livre do homem, esperança na vida futura, que se apresenta como oportunidade renovada de reencetar o progresso espiritual. Esse pedagogo, professor Rivaio, Allan Kardec, filósofo, estudioso, de moral ilibada, com seu método irrepreensível, trabalha e organiza os esclarecimentos, as instruções dos espíritos superiores, emissários do Cristo, formando o corpo de doutrina, que assentada num tripé, se apresenta como ciência, filosofia e religião. Professor Hipólite León de Nizar Rivaio é a chave que leva a humanidade a apreender o verdadeiro sentido da vida, das leis divinas, do sofrimento, do destino. Apresenta-nos um jeito novo e racional. Deus, Jesus, o Espírito, a evolução, o livre-arbítrio, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, a importância ou a imortalidade da alma, a vida futura, a mediunidade, a influência e a ação dos Espíritos em nossa vida e na natureza. O Espiritismo é o facho libertador, coerente com os ensinos do Cristo, restaurando-lhe a palavra. Então, que nós possamos nos iluminar com as luzes dessa doutrina, filosofia, ciência, religião, da forma mais abrangente e eficaz possível, estudando essas obras, para que nós possamos nos conduzir com mais acerto, com menos erro e possamos alcançar o desiderato maior, o plano de Deus a nosso respeito, o de tornarmos-nos verdadeiramente humanos. Que Jesus continue nos abençoando, nos iluminando, o nosso projeto de alcance infinito. Seja conosco, amado Mestre, hoje e sempre. Obrigada pela atenção. Obrigada.